O garoto pulou da ponte e foi arrastado pela correnteza por cerca de 1.500 metros e conseguiu se agarrar aos galhos de uma árvore, de onde foi resgatado cerca de uma hora e meia depois. Esta é a quarta cheia do rio desde dezembro do ano passado e a maior desde 1997, conforme informações da Defesa Civil do município. Até hoje à tarde, pelo menos 43 famílias já haviam sido expulsas de suas casas. Outras 10 foram alertadas, mas não quiseram deixar suas residências.